Fala meus amigos, tudo certo, tudo beleza? Galera, seguinte, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Crash Bandicoot 4 e vamos jogar hoje, deixa eu colocar aqui, calma aí, com o Crash e eu desbloqueei um novo traje aqui, o novo visual dele, que é o traje, né, o visual neon. Ele fica muito engraçado com essa roupa aqui, cara, é tipo um casaco ali, né, aqueles casacos bem inchados assim de espuma, né. É roxo, uma blusa toda colorida, tem um negócio de LED, tem um óculos brilhoso, tem até uns piercings ali na orelha, cara, bem legal, bem legal esse visual dele, bem legal mesmo. Vamos jogar com ele nessa fase aqui, na surdina, vamos ver aí como é que funciona essa fase, porque eu ainda não joguei. E se você é novo no meu canal, vou pedir pra você se inscrever, ativar o sino, deixar o like e se possível também, não vou pedir demais, me segue lá no Instagram que vai estar me ajudando muito, beleza? Vamos esperar aqui, ó, tem cena. Parece que estamos a caminho do gerador de fendas, mas a gente iria mais rápido num... Naquilo. O quê? Dauna? Eu não vou perder vocês nessa dimensão também. Eu cuido disso. Mas... Somos um time. Eu ia falar, eu acho que não vamos jogar com a... com o Crash não, vamos jogar com a Tauna, mas na verdade é com o Crash sim, gente. Cara, esse visual dele tá bem legal, cara, de verdade mesmo. Grandes estilos! Ué, cadê o meu gato? Deixa eu ver o que tem aqui perto. Aparentemente não tem nada, vamos escorregar aqui. Passando pela tubulação. Muito cuidado. Oh! Pera aí. Foi. Segurou. Foi. Beleza, checkpoint. Deixa eu voltar, não tem nada voltando. Opa, calma aí. Aqui tem que ir pela parede. Ih, tinha que girar, gente. Eu esqueci que tinha que girar. Eu esqueci que tinha girar. Às vezes eu esqueço das coisas, meus amigos. Ok. É, eu tava meio que observando aquela caixa ali pegando fogo. E até achei que eu ia conseguir fazer a tempo, né? Mas não deu muito... Não! Eu tô morrendo demais! Ah, eu tô começando a ficar bravo aqui, cara. Eu tô morrendo demais aqui já. Não! Não era pra ter feito isso, não. Pronto. Peguei tudo. Consegui. Ah, esse aqui eu sei como é que passa aí. Pronto. Eita, esse aqui vai ter tempo, ó. Pelo menos com a máscara ali vai ter tempo. Calma aí. Dois, três e... Foi, rapaz. Girou. Ih! Nossa, eu me confundi todo. Eu me confundi... Minha nossa. Não vou mais pegar as caixas. Por quê? Porque eu nem sei como é que funciona a fase, né? Então é melhor, na verdade, eu me concentrar em passar a fase. Ah, entendi. Lembrei agora como é que funciona. Essa ali é a máscara de gravidade, gente. Lembrei agora. Aquela ali é a máscara de gravidade. Calma aí. Calma aí. Pronto. Ah! Não. Tem uma caixa ali no meio que eu tenho que usar a máscara de gravidade... Pra conseguir passar ali naquela parte. Calma aí. Pronto. Ó, tem uma caixa bem ali no meio, ó. Gente, vai ser difícil de eu passar nessa parte. Se preparem. Talvez tenha um corte aí no vídeo, porque senão eu não vou conseguir passar. Vamos lá. Mais uma tentativa. Eu apertei o botão. Eu apertei o botão. Me ajuda aí, cara. Eu apertei o botão. Caraca, bem no finalzinho do fogo. Do fogo. Eita, nois. Consegui passar, pelo menos. Tá ótimo. Deixa eu esperar. Pronto. Tá ótimo. Eu passei ali. Pra mim já é o que interessa. Já tá bom, já. Ah, aqui tem que usar a máscara de gravidade, né? Checkpoint. Aleluia. Calma aí. Não cai. Não. Era pra cair, Crash. Aí, amigão. Nossa. Eita, eu tô sendo pego de surpresa aqui toda hora. Eu fico tipo, o que eu tenho que fazer agora? Pronto. Até aqui, tudo bem. Ah, calma aí. Entendi já. Pera aí. Vai voltar? Vai voltar. Não! Pegou na caixa que levou logo pro negócio da energia ali. Calma aí. Baixa. Desliga. Não! Desliga e liga. Desliga e liga. Isso aqui é até complicado, galera. Beleza. Até aqui tudo bem. Abaixa. Desliga. Liga. Tá ótimo. Gira. Desliga. Já é o sexto cara de esse ano. Calma aí. Minha esposa vai me matar. Eu fiquei preso ali, meus amigos. Liga, liga. Não! Cara, é muito... É muito confuso quando você joga o tempo há um tempo atrás. Faz algum tempo que eu joguei. Você fica meio confuso, cara. Nos comandos. Que eu tô me confundindo por conta dos comandos. Eita, nós. Como é que eu passo aqui? Aliás, por onde que eu tenho que passar aqui? Eu nem sei por onde eu tenho que passar ali. Vamos lá. Eu vou conseguir. Ó, aquele... Ah, entendi. Aquele do meio ali, ó. Agora fica abaixado. Agora vai. Isso. Boa. Consegui. Calma aí. Toma. Toma. Não. Eita. Ainda bem que eu tava com a máscara. Ui. Bônus. Bônus, bônus, bônus. Que ele me garante aí o checkpoint. Se eu passar. Ok. Ah, não pega lá embaixo. Nossa. Caixas nitro. Eita, nós. Agora eu não sei nem o que eu faço aqui. Caraca. E agora? Como é que eu passo aqui? Caixas nitro. Meu amigo, como é que eu faço aqui? Não. 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 Não faço ideia. Bom, vou embora. Pronto. Tchau. Vou indo embora. Nossa, quase que eu morro ali. Tá, agora liberou. Atenção, tripulação. Campo de asteroides. Apertem os cintos. Checkpoint. Essa aqui é a máscara. Essa aqui é a máscara. Ah, de ficar girando. Faz tempo que a gente não usa ela. Faz tempo que a gente não usa essa máscara de girar. Não. Eu pulei tarde demais. Calma aí. Pula, pula. Cara, como é que eu vou chegar ali? Consegui. Boa. O bom é que ele praticamente nada afeta ele quando ele tá girando, né? Conseguimos. Conseguimos, conseguimos. Ele ficou comemorando. É, eu fui bem mal nessa fase aí. Mas tudo bem. Pelo menos a gente passou, que é o que mais importa no momento. Deu um trabalhinho essa fase. Deu um trabalhinho. Esperou a carregar. Foi. E agora o próximo é o chefe? É isso mesmo? Eu acho que é o chefe, hein, gente? Não sei. Tá aparecendo. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ver se é o chefe ou não. Crash chegou. Crash chegou. Crash chegou. Se você tá gostando aqui do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e também me segue no Instagram que vai estar me ajudando demais, galera. Demais mesmo. Calma aí. Carregando. Ele tá muito engraçado com esse negócio de neon, velho. Nossa, tá escorregando. Tá escorregando, ó. Isso aqui vai ser engraçado. Boa. Tá escorregando. Tá escorregando. Isso aqui não vai prestar. Tá escorregando. Pronto. Parou. Pronto. O que é isso? Tem um bicho ali tentando me comer. Que maluco. Sai, 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 sai. Nossa. Que medo, cara. Não. Tá escorregando. Tá escorregando. Tá escorregando. Tá escorregando. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair. Alguém me ajuda. Tem um bicho aqui também, ó. Eita, nós. Ih, eu vou ter que atravessar pro outro lado. Agora que eu vi, ó. Não. Nossa. Isso aqui é muito confuso. É muito confuso, cara. Pra mente da pessoa que tá chegando agora na fase. É meio confuso demais, velho. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu nem vou ficar pegando as caixas. Porque eu vou pegar as caixas depois. Então, tipo, meio que... Não importa muito esse negócio das caixas no momento, tá? Mais importante é a gente passar aqui, ó. Foi. Ih, não deu. Caraca, não deu. Ele ainda escorregando e não deu. Ô, jogo, me ajuda aí. Poxa vida. Quase o bicho me pega ali. Calma aí. Tem que esperar que esse aqui, ó. Tomara que essa tartaruga voadora esquisita aqui, alienígena, não caia, né? Pronto. Checkpoint. Sabia que ia perder ali. Ih, rapaz. Ventou. Levantou a gente. Passou pro lado. Passou pro outro. Foi. Deu tempo. Boa. Checkpoint. E agora eu vou pegar um amiguinho aqui, ó. Pra correr. Eita bom, amiguinho. Vambora. Eita, pegou a gente. Nossa, amiguinho. Isso aqui tá meio difícil, amiguinho. Eita, amiguinho. Isso aqui tá complicado. Que loucura, cara. Mas chegamos aqui, ó. Checkpoint. 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 Conseguimos. Estamos vivos. Por enquanto. Pronto. Passei. Escorrega mesmo. Escorrega total. Eita, nois. E esse aqui é o da gravidade, ó. Eita, nois. Ok. Deu pra passar. Tá. Isso aqui é pra eu ser levado pra lá. Bicho. Não. Nossa, não acredito. O checkpoint ali na frente eu morri, cara. Que coisa, não? Que coisa, não? Passei por tudo isso aqui sem morrer. Chegou lá na frente. Perto do checkpoint eu morri. Beleza. Tem um bônus ali atrás. Agora que eu vi. Eita, nois. Não. O que eu tô fazendo, cara? Eu tô fazendo tudo errado aqui. Vamos aí. Não. 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 Eu fico meio confuso às vezes, galera. Eu fico meio confuso nos comandos. Olha lá. Isso aí não foi confusão. Isso aí foi burrice mesmo, tá? Ok. Beleza. Não, 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 não. Não era pra ter ido no bônus. Eu só quero passar a fase. Só isso. Nossa, que legal. Tinha um vulcão aqui, ó. Tá, que eu entendi. Esse ali de baixo não vai dar, não. Falei que não ia dar. Vamos lá, gente. O mais importante, na verdade, é passar a fase, tá? Acho que eu vou começar até aqui por baixo, ó. Não. Não faz isso. Tá, deixa eu explodir ali. Eu vou com toda a segurança possível. Aí, aqui, eu ativo. Aí, aqui, eu desativo. E ativo de novo. Ui, ui, ui. Vai embora. Ok, ok, ok. Vai, 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 vai. Vai embora, vai embora. Não, bicho, ó, bicho, ó, bicho. Sai, bicho. Sai. Checkpoint. Isso. Obrigado. Tá bom, já entendi. Eita, não. Isso, quase que eu voei pro infinito do espaço ali. Não. E eu fui... Nossa, eu ainda fui parar em cima daquelas estrelas alienígenas que gostam de comer. Bandicoots, né? Tá, aqui pulou, pulou e ativou. Pelo que eu tô vendo, a gente vai ir por cima mesmo, né? Isso aí. Ah, nem vou pegar, cara. Tá, vou ter que reverter a gravidade aqui embaixo, né? Tem alguma coisa aqui, ó. Como é que eu me livro desse bicho? Como é que eu me livro desse bicho? Caraca, tá difícil. Já era, bichão. Já era, bichão. Eita, quase que eu caí pra fora do cenário. Ó, esse bicho é elétrico. Como é que eu me livro dele? Vou ter que passar por debaixo dele? Ou por cima dele? Acho que é por cima dele, né? Aparentemente. É, não era bem isso. Não era bem isso, não, gente. Foi mal. A intenção não era aquela, não. Opa! Opa! Pai! Não, caraca! Não pode. Não pode fazer isso? É sério? Eu vou ter que descobrir como é que mata aquele bicho ali. Como é que tira ele dali, né? Pera aí, bicho. E agora, gente? Como é que eu faço? Eu tenho que passar por debaixo desse bicho? Eu acho que é por debaixo, né? Não, também não é por debaixo. Não é por debaixo, é por cima. Não é por onde, meu filho? Por onde que eu passo aqui, nisso aqui? É por cima. Agora eu descobri. É por cima. Apertei duas vezes sem querer. É, meus amigos! Esse é o raposa. Eu sou ruim demais jogando Crash. Beleza. Me queimei. Me queimei à toa. Ih, eu estou preso aqui. Eita, nossa. Isso não vai dar bom. Beleza, consegui. Checkpoint ali na frente. Glorioso. Bora. Pula. Pula, amiguinho. Pula, amiguinho. Pula, amiguinho. Vai, amiguinho. Pula. Pula, por favor. Pula. Pula, 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 pula. Pula, amiguinho. Sai daí, ursão. Ursão, sei lá quem que você é. Sai, bicho! Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Obrigado. Sai. Sai daí. Caraca, está ruim isso aqui, hein? Quase que eu fui pego ali. Ai, consegui. Checkpoint, checkpoint. Eita, nossa. Sai daqui, cara. Por que você está me seguindo? Pronto. Já sabia que ele ia para o outro lado? Eita, nós. Eita, nós. Só saiu caindo ali. Eita, nossa. Tinha... Tinha uma planta ali, cara. Eu nem vi. Olha, por algum motivo estranho, a música parou. Ficou sem música. Voltou a música. Eu acho. Não, cara. Eu quero... Eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora dessa fase. Eu quero ir embora desse mundo. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Vamos embora. Eu não vou mais incomodar ninguém. Beleza. Pula. Não, não, não. Não. Olha a planta. Olha a planta. Não faz isso comigo. Nossa, cara. Olha a planta, a planta, a planta. Consegui. Consegui, gente. Consegui. Consegui, meus amigos. Consegui. Estou muito feliz. Não peguei nenhum diamante. Peguei nada. Mas consegui. Está ótimo para mim. Vamos lá. Deu trabalho esse nível aqui, gente. Deu trabalho. Agora sim é o chefe, né? Deixa eu ver. É, agora é o chefe. Vamos já jogar, porque já é o chefe mesmo. Então, vamos embora ver como é que é o chefe. Um buraco no espaço. Vim embora. Com certeza vai ser bem difícil. Que foi, heroína? Não deu conta sozinha? Solta ela! Quando eu matei os amigos dela, os gritos que ela deu foram perfeitos. Deliciosos. Não. Vamos deixar interessante. Ofereceram uma oportunidade. Vamos ver como vocês se viram, hein, grupo. Acordem. Ué, não entendi. Ué, não entendi. Destruir a própria realidade. Domínio interdimensional. Quando digo todas, são todas as mesmas. Não peguei tudo, cara. Não peguei tudo, cara. É, não consegui pegar tudo, não, gente. No meu universo, bandicoots são considerados pragas. Passíveis de extermínio, como as moscas. Ah, que moderno. Conte mais. Tá, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Tem gente que tem de estimação, mas eu acho anoxo. Eu prefiro as aranhas. Não deu tempo. Hum, sim. Elas são tão elegantes. Tantas patinhas pra arrancar. Hum, será que eu tenho que atingir eles ali, ó? Hum, quase. Vamos lá. E agora, segundo pulo. Tem que ser um pulo bem na hora exata, na verdade, né? E eu esqueci de fazer o segundo pulo. Caraca, isso aqui tá até me confundindo, cara. Ou eu devo estar com fome, né? Tá na hora da janta. Talvez eu esteja com fome. Não tô conseguindo raciocinar direito. Nossa, esse foi bem certeiro, hein? Esse foi até engraçado, porque foi bem certeiro. Bem na hora onde eu pulei. Mais um pulo. Isso. Mais um pulo por garantia. Rapidinho. Ih, não deu. Era pra ter esperado. Era pra ter esperado esse aqui, ó. Tava vindo. Vamos lá. Vou conseguir. Pouco a pouco eu vou conseguir. Vai ter um trilhão de mortes, mas eu vou conseguir. Esperou. Pulou. Deu tempo. Pulou. Pulou de novo, só por garantia. Pulou. Pulou. Pulou de novo, por garantia. Espera um pouquinho. Não. Ah, eu... Cara, eu não entendo às vezes. Parece que ele consta como se eu tivesse dado o primeiro pulo. Como se eu tivesse pulado uma vez e aí eu não tenho direito ao segundo pulo. Eu não entendo, cara. Vai, 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 vai. Ah, isso aqui é de paralisar o tempo, tá. Agora. Consegui. Vai. Agora vai ter que ir. De qualquer jeito. Não. Nossa. Esse aqui vai ser ainda mais difícil. Tomara que não volte tudo. Não voltou tudo, gente. Ok. Tá, nóis. Aqui. Eita, nóis. Agora. Rapidinho. Eita, nóis. Consegui. Ah, sem virar lata, achando o caminho de casa. Esse é o seu fim. E agora? Ativem os lasers de segurança. Ah, entendi. Ah, entendi. Vamos lá. Eita. Eita. Ele ativou um laser ali, ó. E veio atrás de mim. E agora? Eita. Caraca, tá divertido. Eu tô morrendo bastante, mas tá divertido, gente. Tá, esse aqui eu vou ter que pular, né? Peraí. Ai, não. Quebrou. Quebrou na hora. Não. Ah, não. Era pra ter abaixado. Eu sempre confundo os botões, cara. Eu sempre confundo quando eu tô... Em pânico, né? Beleza. Quebrou ali. Ai. Eu demorei pra pensar. Eu só vi depois que era em cima. Vamos lá. O Antrop não vai ganhar, não. Não vai ganhar, não, amigo. Tchau. Já vou pra cima. Já vou pra baixo. Tchau. Isso. Não. Eita. Não, 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 não. Fui bem por um tempo. Girou. Pra cima. Girou. Pra baixo. Girou. Pra cima. Girou. Pra baixo. Escorregou. Pra cima. Pra baixo. Consegui. Agora é o contrário. Eita, nossa, foi bem na minha frente, cara Que mancada, foi bem na minha frente Ainda bem que tem continuação Porque se voltasse tudo, nossa Ia ser bem difícil, viu Vamos lá E subiu e desceu Consegui Maldição Bandicoots Conseguimos É, conseguimos Qual o problema? Não deu conta de uma tarefa tão simples como essa? Entenda, eu não preciso mais da nossa... Cara feia Pois bem Vamos tapar esses buracos Então, eu me diverti a peça, mas sobre a minha volta... Ah é? Agora que resolvemos tudo, podemos te levar aonde e quando quiser... Depois do descanso Por enquanto, só posso nos transportar para a capital culinária do universo Cidade Neo Caraca, muito legal, velho É, o Dr. Neo Cortex ali, ele fez uma cara mais esquisita, eu tô achando que ele vai sabotar a gente Beleza Se inscreve, ativa o sino, deixa o like e também me segue no Instagram Grande abraço, até o próximo vídeo, valeu E aí E aí E aí E aí